...aqui na Vila Belmiro de como vai se comportar. Olha, jogada normal, prosseguiu, árbitro, que bola! Gol! Olha o cruzamento, saiu, perfeito toque, gol! Lá pro Emerson, melhor ainda pro Silvio, com o pé direito, uma bomba, gol! Foi aí, Kennedy. Boa jogada, boa jogada, tá valendo, olha o Jean, zagueiro, zagueiro, gol! Gol! Lá vai Galo, é a primeira penalidade do torneio. Dinho pra bola, fica meio de lado, escolhe o canto, bateu, tocou na trave. No gol, lá vai Ronaldo, bateu, uma bomba, gol! Bateu, colocado, pegou Edinho! Bateu, pegou o goleiro, lá vai Paulo Nunes pra cobrança. Bateu, pegou Edinho! 3 a 0 para o time do Santos. Tavrinha rápida do herói Edinho! É isso aí, papai gostou!